Trilhos indo pro resort. Prédio alto e redondo. Trilhos indo pro resort. Prédio alto e redondo. Bosta. Olha! Mira nas pernas! Eu não vou voltar! É uma arma? Ele tá armado! Eu não vou voltar! Cacete! Merda. Beleza. Onde você puxou essa arma, porra? Manda vasculhar em área. Confiram se ele foi o único que escapou. E cuidado com os infectados. Tá bom. Se eu descobrir que alguém ajudou ele, eu vou jogar na piscina na hora! Desperdício. Ele tava agitado já faz um tempo. É o terceiro só esse mês. Quando é que cê vai colocar mais gente no portão? Quem tá no portão tem que fazer o serviço direito. Vai procurar! Quero saber se ele tava sozinho. Tem que fazer isso, ó. Negativo. Tudo limpo. Vamos lá, garoto. A ponta! 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 Cadê o resto? A ponta! A ponta! A ponta! A ponta! A ponta! A ponta! O que tem que fazer? A ponta! O que você está fazendo? A ponta! A ponta! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?